Denúncia? Contra mim? Sim. O denunciante afirmou que você tem uma bomba de fabricação caseira na sua mochila. Sibeli foi acusada de um crime que não cometeu. Mas tudo isso não passa de uma armadilha de Dalila. Eles estavam numa manifestação e a polícia achou uma bomba caseira na mochila da Sibeli. Sibeli nunca faria isso. Mas eles estão na delegacia e agora nós vamos ter que provar que eles são inocentes. Hoje, Orfãos da Terra.